Oi! Oi! Que isso? Ah, eu tava fazendo um reflorestamento, né? Não entendi. Aqui, ó. O tufo que eu tirei. Daí? É, eu tinha pintado de brondo. Mãe, mas é crespo! É, por isso que eu vou guardar. Fazer de bucha. Que nojo! Passar nas costas do Márcio. Agora, tirei a maioria, né? Deixei só uma moitinha. Ai, mãe, sabia também que meu sonho é viveriza? Faz isso não. Faz isso não, eu... Faz o quê? Tive uma experiência lisa. Tive alergia, né? Nossa, mas ficou tudo igual encruzilhada de macumba, cheia de pipoca. Ai, mãe, eu posso fazer, quer dizer que eu não tenho problema de alergia. Ah, não tem mesmo, filha. Que Deus não ia ser tão mau. Já te mandou tão feia que a alergia ele não te deu. Ai, caramba! Não deu mesmo. Olha, mãe, já resolvi. Hoje mesmo já vou sair na rua rizinha e de tomara que caia. Do jeito que tu tá gorda não vai ser de tomara que caia. Vai ser de tomara que sirva. Tá, tá, eu não vou ficar chateada que eu sei que isso é dica, não é escuraço. Senta aí. Vou sentar, fala, filha. Deixa eu te falar. Ah, ela fala. Eu tava vendo no programa do Bial que as mulheres têm que se cuidar pros homens dela. Pra salvar os casamentos, mãe. Tem que cuidar da cara, depirar. Ih, mas... Agora se depilar pro Biana for salvar meu casamento com você, eu vou ficar com uma chubaca cabeluda. Ah, vou mesmo. Tu vai ver só. Eu vou ficar, não vai ser a Betânia. O quê, Mocinho? Vai vir andando e vai falar assim... Quem me chamou? Quem me chamou? Ai, Mocinho, eu vou... Eu vou... E se ele me irritar muito, eu ainda gosto de ser bem curtinho e faço a Adriana Calcanhota. Ainda falo pra ele. Enfurece a porta agora. Ai, mãe, tu é boba. Mel, tua boca tem mel. Que melhor sabor não há. Ô, Marraia! Só um soninho pode parar a cantura que eu tô vendo o Chirindroschicheta. Caraca, só pode ser inveja. Aí, a mãe anda estranha, hein? Ela anda estranha, ela come estranha, ela dorme estranha. Ela é bem estranha, né? Vocês acreditam que ela pegou meu creme hidratante? Vocês acreditam que ela pegou meu estojo de maquiagem? Olha, não. Ô, gente, eu não tô entendendo qual o problema. Qual o problema da minha mãe querer ficar bonita pro meu pai? Querer ficar bonita pro moço e o problema é da cabeça, né, Brit? Ô, 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 Michael, você não farou da Jujô Tadinha quando ela tirou os peitos? Tu não farou da Tati Quebarra quando ela tirou vinte tercustera? Eu falei minha mãe. Agora tu quer falar da minha mãe? Olha só. Só que ela foi dar um jeito na cara? Se a tua mãe tivesse o dinheiro dessas mulheres aí, ok, mas não teria. Pronto, tá explicada a equação, tá, querida? É uma ridícula. Ridícula é você? Você quer uma ridícula? É uma ridícula.